Guerreiros em Debate Cruzeiro, o Guerreiro dos Gramados Boa noite amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 23 horas horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil bicampeão da Libertadores, iniciando hoje a sua arrancada rumo a deixar a zona de rebaixamento e aí vamos ver até onde dá pra chegar ainda o Cruzeiro que acaba de vencer o Internacional no estádio Independência por 4x2 o Cruzeiro saiu em desvantagem no placar, o Inter abriu o placar no início do jogo ainda com dois minutos de jogo o Cruzeiro conseguiu o empate com Rafael Sobbs, Ramon Ábila fez o gol da virada o Cruzeiro ampliou ainda com mais dois gols de Rafael Sobbs completando três gols na partida de hoje e aí o Inter descontou de pênalti no segundo tempo, 4x2 o Cruzeiro chega a 18ª colocação, muito longe ainda das pretensões celestes mas igual a pontuação do Santa Cruz, nesse momento a rodada ainda não terminou Chapecoense está enfrentando o Palmeiras, 27 minutos do segundo tempo Chapecoense está fazendo 1x0, Chapecoense está indo nesse momento para 26 pontos ainda não está na alça de mira do Cruzeiro, Chapecoense mesmo que o Palmeiras vire e Fluminense e Figueirense vão fechar a rodada só no dia 3 de setembro a partida foi adiada em função dos Jogos Olímpicos o Fluminense requisitou a CBF que a partida pudesse ser adiada para o jogo ser no Rio de Janeiro foi atendido, acontece só no dia 3 de setembro Figueirense que é um dos adversários que o Cruzeiro pode ultrapassar na próxima rodada com 20 pontos, ocupa a 16ª colocação eu sou João Henrique Castro, começo o nosso programa deixando um abraço a produção e a direção do sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você a participar com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag Rádio GDG então você acessa a sua conta no Twitter coloca no seu recado, no início, no meio, no final, não importa você usou aí, hashtag Rádio GDG e você vai participar com a gente por exemplo, aqui o maior de Minas dizendo que acha que foi a melhor partida do Cruzeiro no ano e está dizendo também que vai fazer questão de acompanhar a Rádio GDG hoje depois da vitória em cima do Inter foi espetacular, que ele viu o time acertado que o time acertou e a outra forma de participação com a gente pelo Twitter é via enquete a gente foi lançando duas enquetes ao longo do jogo a gente vai montar outras aqui ao longo do programa a primeira enquete é que nota você dará para a torcida do Cruzeiro no primeiro tempo de hoje, nota 10 para 53% dos nossos ouvintes nota 7 para 44%, 2% dando nota 0 e 1% dando nota 4 que nota você dar para a torcida do Cruzeiro no segundo tempo aí a média caiu, o segundo tempo começou estava 3x1 para o Cruzeiro, foi 4x2 no final o Inter ainda cresceu um pouquinho na partida reclamou de um pênalti do Manuel não marcado o Fábio fez uma intervenção importante mas 56% ainda tiveram uma avaliação positiva, nota 7 32% nota 10 11% nota 4 1% nota 0 uma outra forma de participar com a gente é pelo Facebook você acessa facebook.com barra Guerreiro dos Gramados vai aparecer para você aí o postzinho com a rádio com a divulgação da rádio está subindo ele ainda, a gente não está achando ele aqui a gente vai subir mas aqui no encerrar o tempo real você deixa sua participação logo abaixo do post participe e interage com a gente também ajuda a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor eu vou passar a bola agora já para o Wander Araújo meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados para saber a sua opinião Wander especialmente a partir da participação do maior de Minas aqui para fazer essa leitura para você foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano boa noite boa noite João boa noite Paulo boa noite Sidney boa noite Vitor João para mim foi a melhor partida do Cruzeiro no ano em termos de posicionamento tático em termos de evolução na marcação evolução na condução da bola apesar de termos tomado o primeiro gol logo no início da partida o time mostrou superação mostrou dedicação e não se abateu com o placar diverso no começo do jogo mostrou responsabilidade em buscar o ataque e jogou o tempo inteiro de forma ofensiva o ponto negativo João é que o time continuou cometendo falhas bobas com os erros que vinham acontecendo como aconteceu com o Santos eles continuaram repetindo é importante destacar que a evolução ela é constante e ela não pode ficar parada nessas situações precisamos crescer e vamos crescer mais mas a evolução com relação ao jogo do Santos a evolução com relação ao restante do ano ela foi evidente João parabenizo o Ávila que entrou muito bem assumiu a posição de camisa nova do Cruzeirense e principalmente o Sobs três gols numa partida não é fácil para ninguém concorda comigo João sem dúvida o Sobs que foi a sexta partida do Sobs com a camisa do Cruzeiro não tinha marcado ainda vinha tentando vinha finalizando e hoje desencantou encontrou as redes o Sobs parece já mais em forma também evoluindo fisicamente eu acho que é interessante até para comentar essa situação não acho que tenha sido a melhor atuação do ano difícil eleger a melhor atuação do ano do Cruzeiro quanto Palmeiras talvez o time foi muito bem também vitória de virada contra o Atlético Mineiro no Independência no Mineiro e no Campeonato Brasileiro hoje eu vi o Cruzeiro exposto em alguns momentos principalmente no segundo tempo criou menos do que vinha criando mas isso não é um problema na medida em que fez quatro gols ou seja foi eficiente na frente isso é mais importante o Robinho chegou a 12 assistências no ano é jogador de Série A com o maior número de assistências no ano ao lado do Gustavo Scarpa do Fluminense a gente pode falar mas o Robinho passou muito tempo no departamento médico o Gustavo Scarpa também mas outros jogadores estão aí disputando a temporada inteira e não conseguiram ter esse número de assistências o Arrascaeta também marcou duas vezes eu tentei resumir um pouco do primeiro tempo em especial quando ali o Arrascaeta tinha dado a primeira assistência o Robinho tinha dado duas assistências para os gols do Sobs e do Ábila o que significava esse quarteto ofensivo do Cruzeiro hoje e qual a perspectiva que a gente tem a partir disso o David não teve esses jogadores à disposição à exceção do Arrascaeta o Paulo Bento recebeu o Robinho logo no início mas o Robinho ficou no departamento médico a maior parte do tempo com ele o Rafael Sobs recém-chegado o Ramon Ábila também em ritmo de pré-temporada eles estão evoluindo agora ou seja o Cruzeiro apresentou hoje um ataque potente competente eficiente mas que há dois meses só tinha um jogador deles disponível que era o Arrascaeta e o Arrascaeta quem acompanha os meus comentários aqui muita gente que na rádio sempre concordou comigo nessa leitura o Arrascaeta é um jogador que depende de bons companheiros para apresentar o seu melhor futebol o Arrascaeta tem dificuldade de ser protagonista mas tem habilidade tem competência joga muita bola e hoje por exemplo isso apareceu dividindo as responsabilidades o que eu acho que é mais positivo na vitória de hoje é ver esse quarteto ofensivo funcionando é imaginar que quando um ou outro vértice desse quarteto não puder atuar a gente tem substitutos para o Sobs e para o Arrascaeta em especial o Alisson o Elber o Marcos Vinícius o William falta para o Robinho um substituto não é fácil você ter um substituto para alguém que já deu duas assistências no ano passando muito tempo no departamento médico e falta um substituto para o Ávila hoje até estava falando aqui com o pessoal aqui nos bastidores antes da gente entrar no ar quanto que eu queria ver o Coutinho já entrando como centroavante função que ele exerceu só no final do jogo acho até que ele joga de forma interessante como centroavante para ser uma alternativa ao Ávila mas o Ávila até agora já se mostrou inclusive um jogador mais eficiente mas não parece um pouco quero passar a palavra para o Victor Paixão nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados também participando com a gente deixar meu boa noite para você Victor e te ouvir um pouco sobre qual foi o recado dado por esse quarteto ofensivo hoje quando a gente pensa principalmente na temporada por que os gols não saíram antes o que funcionou hoje o que foi diferente ali na frente do resto da temporada Victor boa noite boa noite João boa noite Vander boa noite amigo ouvinte hoje noite feliz enfim conseguimos conquistar a vitória do Brasileirão vitória que não vinha desde o dia 28 ou 29 de junho não me lembro contra o Palmeiras e até que fim apareceu então estou muito feliz imagino que todo torcedor cruzeirense esteja quarteto ofensivo do Cruzeiro eu acho muito interessante frisar que agora nós temos um centroavante típico que é o Ábila e antes da chegada do Ábila a gente tinha o Douglas Coutinho que não vinha rendendo bem talvez o treinador o antigo treinador no caso o português Paulo Bento não tenha dado as devidas oportunidades ao jogador que até teve seu nome ligado a a outras equipes mas o que acabou não acontecendo então a gente o Cruzeiro só tinha o Douglas Coutinho como centroavante com a chegada do Ábila eu acho que isso tende a melhorar bastante na situação do time fazer mais gols o time não vinha fazendo muitos gols acho que agora tem 19 gols no campeonato depois da partida de hoje se não me engano ou seja até antes da partida contra o Internacional só tinha marcado 15 gols em 17 rodadas é uma média muito baixa de gols e eu assimilo isso a falta de centroavante falta de um centroavante típico o Willian que não faz parte desse quarteto é bom lembrar isso eu acho que o Willian não vai ser mais titular não é não é um cara finalizador não é um cara de fazer gols ele rendeu bem com o Mano Menezes sim rendeu no final da temporada passada mas o Willian é um jogador veloz um jogador de lado dos campos que joga pela ponta e não tem rendido nem pelas pontas não tem rendido fazendo gol não tem rendido em posição nenhuma mas o Willian é um jogador bom espero que ele volte a jogar bem pelo cruzeiro e quem saiba volte a fazer o que fez no final da temporada passada então falei do Abila que eu acho que é importante ter um centroavante ali no ataque o Abila é um grande jogador fez muito gol pelo Huracan jogando no campeonato argentino e o campeonato argentino é um dos campeonatos mais difíceis aliás falar da América é fácil não tem campeonato difícil nenhum mas é um dos campeonatos mais difíceis do mundo tem bons times como o campeonato brasileiro tem boas equipes e o Abila jogou muito meteu muito gol então é a esperança de gols do ataque celeste o Robinho eu acho muito bom o Robinho é um jogador é um maestro ele dá passe curto dá passe longo faz lançamentos precisos e é um cara muito bom então não tem muito para falar do Robinho não torcedor cruzeirense conhece o Robinho bem pelas partidas que jogou ficou muito tempo lesionado é um jogador que se lesiona muito infelizmente é um jogador que já está acho que já está com seus 30 anos não sei mas é um jogador experiente sabe jogar sabe rende bem já os dois os dois outros jogadores que eu arrascaeta eu concordo e assino embaixo com o Vamber e com o João é um jogador que não é protagonista o torcedor cruzeirense tem que entender isso o arrascaeta é aquele cara que vai ser o quadruvante perfeito é o quadruvante perfeito tendo um bom trio ali do seu lado não precisa ser necessariamente um trio já que a gente está falando de quarteto mas tendo bons jogadores ao lado o arrascaeta rende-se e quando rende joga demais é liso dribla muito e de vez em quando aparece para marcar o gol e ajudar o time lá na frente o outro é o Sobbs o Sobbs é uma incógnita falo e digo isso porque o Sobbs é um grande jogador todo mundo conhece teve ótimas passagens pelo Internacional onde que ele é ídolo e pelo Fluminense e lá no América do México estava jogando muita bola quando saiu de lá eu vi no Twitter torcedores chorando pela saída do Rafael alguns jogadores até foram para o Twitter e para o Instagram como o Dignac da seleção francesa falar sobre a saída do Rafael Sobbs todos sabemos que é um jogador importante ele não estava rendendo bem no início mas como o time todo não rendia então nós podemos poupá-lo de críticas porque a gente conhece o Sobbs nossos torcedores brasileiros nós conhecemos o Sobbs e sabemos o quanto é importante ter um jogador do nível dele para a equipe acho que agora com o Mano Menezes é capaz e eu acredito como todo torcedor cruzeirense que o time comece a render comece a ter atuações melhores e com isso o Sobbs cresça e entre em ascensão esta temporada é o que o torcedor espera é o que eu espero e é o que você João espera então comenta aí passa a bola para você de volta eu acho que é por aí só confirmando aqui o Robinho tem 28 anos ele faz 29 anos esse ano ainda a data de nascimento dele o Robinho é de 10 de novembro de 1987 daqui a pouquinho está fazendo 29 anos aproximadamente os 30 anos que o Vitor estava falando e não era a América do México ele jogava no Tigres que estava disputando inclusive a Libertadores mas o Sobbs estava no México tinha feito uma temporada muito interessante 39 minutos do segundo tempo em Chapecó teve piano para o Palmeiras o Palmeiras empatou nesse momento é até interessante perceber isso eu não me lembro de um primeiro turno em que o líder teve uma pontuação tão baixa principalmente alguém deve chegar a 36 pontos no final de semana talvez alguém já tenha feito 36 no primeiro turno mas o Palmeiras empatou está dividindo a liderança com o Santos e com o Corinthians os três com 33 pontos e aí a gente vê o quanto o campeonato está equilibrado é o campeonato mais equilibrado certamente desde 2009 aquele campeonato vencido pelo Flamengo que teve as entregadas lá do Grêmio jogando com o time júnior no final porque estava tudo muito embolado ali na disputa pelo título também acho que voltando a destacar esse quarteto deu uma coisa que o Vitor falou que eu acho que é bacana a gente percutir mais tem a ver com o Willian eu achei até que boa parte das participações hoje ia focar no Willian não tem se manifestado muita coisa assim o Willian ficou fora isso implicou num ataque mais eficiente o Willian vinha perdendo muita chance mas um ataque um pouco menos criativo o Rafael Sobbs é muito mais propositivo na finalização ele finaliza muito mais de longa distância do que o Willian ele é um jogador que se movimenta mais e aí que acaba apresentando mais possibilidades de passe eu acho que oferecem coisas parecidas mas ao mesmo tempo diferentes para um time eu vejo o Willian agora especialmente se o Sobbs mantiver o nível de atuação hoje o Willian reserva mas ele é aquele cara volta a dizer que assim como o Alisson assim como o Elber vão dar alternativas para esse ataque do Cruzeiro e com essas alternativas a gente vai ter aí sim um ataque mais eficiente lembrando também que no meio campo o Cruzeiro hoje teve Bruno Ramires e Ariel Cabral como volantes mas não teve Lucas Romero não teve Henrique não teve Denilson o Cruzeiro tem ainda muitas opções para poder formar um time e a gente quando vê uma atuação dessa e olha para o elenco fica otimista o Cruzeiro não está nesse momento na tabela num lugar que corresponde aos investimentos feitos só que esses investimentos foram feitos em junho a grande lição já para a temporada Wander acho que a gente pode conversar já nesse sentido é basicamente entender que não dá para deixar para formar o time em junho ah vamos ver o Mineiro testar o Mineiro e aí corrige a rota em junho até dar tempo para fugir do rebaixamento a gente acredita nisso e aposta que vai acontecer mas para brigar para o título o Cruzeiro no final de contas fez investimentos muito bons agora em junho mas praticamente por demorar jogou o campeonato fora né Wander exatamente João mas aí a gente cai naquela analogia que nós fizemos na segunda-feira a falta de planejamento propicia o Cruzeiro a brigar para um resultado que é irônico que é metafórico que é incondizente com a nossa história de brigar para o zona de rebaixamento e todos os grandes times do Cruzeiro foram montados com antecedência haja visto o time de 2013 e 2014 o time de 2003 o time de 96 e 97 o time de... então a história do Cruzeiro ela 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 cresce junto o crescimento do time é ao longo da temporada e até para poder dar liga para o jogador se conhecer melhor é necessário esse tempo de maturação é necessário um tempo de desenvolvimento para o time poder crescer e crescer com solidez vamos falar do Corinthians campeão vamos falar do Corinthians campeão brasileiro boa parte do elenco foi mexida mas a base do time continua a mesma e ele continuou dando um bom resultado mudou o treinador que mudou o sistema tático mudou a forma do time jogar e os resultados eles não vêm acontecendo com tanta eficiência mas é importante voltando a falar do Cruzeiro é importante destacar João as mudanças no Cruzeiro elas são significativas porque a gente está tirando vamos tirar o Willian e colocar um Sobs nós vamos tirar um Riascos e colocando o Abila o nível técnico dos jogadores que estão entrando é muito superior haja visto o retorno hoje do Marcos Vinicius que fez um excelente segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado que mostrou muita disposição e entrou hoje para poder pegar ritmo de jogo é um jogador que o Mano gosta muito e eu tenho certeza que vai poder desenvolver um futebol diferenciado com relação aos comentários do Vitor e seu sobre Arrascaeta Arrascaeta é muito habilidoso só que sozinho ele não consegue fazer absolutamente nada e jogando na lateral esquerda com o Bryan com o Sanchez Ninho ele não ia conseguir render nunca você vê que a movimentação dele tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo nas partidas contra o Santos e contra o Inter hoje deu uma cadência diferenciada ao jogo e o Ariel Cabral junto com Bruno Ramirez tem uma qualidade no passe melhor eu particularmente não gosto muito do futebol do Bruno Ramirez eu acho que ele tem muito a crescer ele tem muito a mostrar futebol eu acho que na posição dele o Henrique vai jogar melhor até o Romero mas é o Romero que foi uma contratação como a gente havia falado na segunda-feira foi a melhor contratação desse ano do primeiro semestre no meu entendimento foi o único dos gringos que deu certo e o único que vai ainda poder dar muito orgulho para a gente no decorrer do contrato dele com o Cruzeiro dos gringos que chegaram esse ano tá bom galera é importante destacar também João não sei se você concorda como é que você vai poder até me contradizer depois o Ábila ele ganhou pra mim ele ganhou posição você concorda? você acha que eu tô falando besteira ou não? eu acho que uma situação como essa tem a ver com a ideia de jogo o Mano tinha optado pelo William contra o Santos por uma ideia de jogo próxima a que ele tinha no Cruzeiro de 2015 acho que o Ábila hoje deu uma grande demonstração de que esse modelo de jogo eu não gosto deu muito certo no ano passado pro estilo de jogo que eu acho que o Cruzeiro não precisa fazer esse ano o Cruzeiro esse ano e eu passei o primeiro semestre inteiro dizendo que o elenco era pior hoje não é mais a reformulação do elenco do Cruzeiro de junho eu fico pensando se o Cruzeiro tivesse na Libertadores do ano passado naquele jogo contra o River que deu tudo errado no Mineirão se o Cruzeiro tivesse Robinho no meio campo e tivesse o Ábila de centro a gente tinha passado e a gente tinha passado pelo campeão eu estou falando de duas peças que a gente não tinha no elenco do ano passado quem jogou ali foi o Marquinhos e o Marquinhos e o Leandro Damião eu acho que o Ramon Ábila tem se mostrado um jogador que a gente está conhecendo ainda tem se mostrado mais qualificado que o Damião e o Robinho é mais qualificado que o Marquinhos então a gente teria mais chances naquele jogo esse jogador vai chegar por outro lado se a gente virasse para 2015 com o primeiro semestre a gente teria Riascos no lugar do Leandro Damião Sanchesminho Pisano ou algum deles ali no lugar do Marquinhos aí era pior aí o time era pior do que e era o retrato o time era pior mas foi qualificado agora com essas contratações então eu acho sim que o Mano tem agora a possibilidade tem o Rafinha também com uma opção ali para frente agora acho que o Cruzeiro tem opções ali para formar o meio e o ataque de uma forma que possa usar o Ramon Ávila que possa usar o Coutinho como jogou hoje entrando ali no segundo tempo para buscar ele tem uma média de gol até interessante pelos minutos jogados que ele tem no Cruzeiro e principalmente lembrando que ele jogou com muito bonde no primeiro semestre e conseguiu fazer um golzinho ou outro então a gente tem perspectiva sim para estar otimistas principalmente claro com a Copa do Brasil a prioridade do momento não pode ser diferente é deixar a zona de rebaixamento e conquistar tranquilidade no Campeonato Brasileiro que está tão equilibrado que se vem uma sequência de vitórias dá até para pensar em G4 mas aí depois de umas 6, 7 vitórias seguidas se não tiver uma sequência dessa não tem chance que o Cruzeiro não vai chegar lá na parte de cima da tabela mas vai pelo menos aí deixar a zona de rebaixamento isso com alguma tranquilidade é o que parece ou que esse elenco tem potencial para fazer como que a gente possa dizer dessa forma o Vitor diz aí que 7 vitórias seguidas pensa em título pelo aproveitamento dos primeiros colocados com 7 vitórias seguidas a gente não chega neles a questão é que eles vão vencer 4 a gente vai tirar 9 pontos no máximo então 4 se eles forem mal então não dá título atualmente é coisa é uma ambição muito bizarra para a gente ter mesmo G4 não é hora de falar nisso é hora da gente estar pensando em escapar dessa disputa o Samuco está dizendo que está finalmente podendo ouvir a rádio GDG aqui a Mara Rúbia está falando que está confiante ganharemos do Corinthians com o Ellison e aí será a nossa retomada nos gramados a gente vai falar de Cruzeiro e Corinthians daqui a pouquinho o próximo jogo do Cruzeiro na segunda-feira o Cruzeiro mais de uma vez atuando na segunda-feira a gente tem o maior de Minas mandando aqui um recadinho do Sorin falando do sentimento não pode parar falando sobre a torcida do Cruzeiro uma referência muito bacana o Sorin teve ligado e tem as enquetes aqui no ar a gente colocou mais algumas enquetes para você participar lembrando coloca hashtag enquete GDG na sua busca vão aparecer todas para você deixar o seu voto o time evoluiu em relação ao jogo contra o Santos 68% dizendo que o time evoluiu muito 25% que evoluiu pouco 5% que manteve e 2% que regrediu quarta pergunta jogaram independência foi uma vantagem 57% dizendo que sim 23% que não 20% dizendo que não sabe quinta pergunta independente do resultado de hoje ele foi melhor do time no ano principalmente do resultado talvez tenha sido o resultado mais importante do ano a atuação até que acho que não a maioria dizendo que acha que sim foi o resultado mais importante do ano 63% talvez para 20% 14% dizendo que não 3% que não sabe enquete também quem foi o melhor no jogo de hoje é para 81% Rafael Sobbs para 11% de Arrascaeta 6% Ramon Ávila 2% Robinho meu voto com a minoria acho que o Robinho foi o grande nome do jogo nos passes e para a criação das chances que apareceram o Robinho teve muita presença em campo mas acho natural que o Rafael Sobbs para marcar 3 gols seja a escolha da galera agora Vitor eu queria que você falasse um pouco a gente está falando muito do ataque de duas peças Lucas 3 peças Lucas Bruno Rodrigo e Bruno Ramires dos titulares que já atuaram hoje os 3 estão entre os mais questionados os 3 já conheceram as vaias da torcida no Mineirão hoje no Independência foi pleno apoio palmas para a torcida que mesmo o Conselho ficou um pouco tempo atrás no placar é verdade mas mesmo a desvantagem apoiou para que o público conquistasse a vitória esse é o nosso papel especialmente nesse momento mais difícil queria que você falasse um pouco Vitor de cada um dos 3 eles se apresentaram positivamente hoje o apoio da torcida por exemplo foi importante para a atuação dos 3 ou eles mantiveram abaixo dos companheiros a última vez que eu participei daqui da rádio eu critiquei tanto Bruno Ramires critiquei tanto eu não lembro qual foi a partida que o Cruzeiro tinha perdido mas eu lembro que foi quando o Cruzeiro contratou o Sobbs e eu até falei muito brinquei que ele não merece ter esse nome não merece ser chamado de Ramires é Bruno Edgar e pronto e ele não tem tido um bom rendimento pelo Cruzeiro mas hoje ele destruiu hoje tenho que ser sincero não gosto dele mas hoje ele destruiu foi bem na marcação conseguiu conseguiu dar bons passes ali sair bem para o jogo o Cidem aqui está falando que jogou mal demais hoje mas eu acho que foi a melhor partida dele pelo Cruzeiro e eu não gosto dele eu não gosto do Bruno Ramires espero que ele tenha um crescimento dentro do clube torço para isso torço para qualquer jogador ter um bom rendimento pelo Cruzeiro mas o Bruno Ramires é um cara que não merece ser titular e eu acho que é um bom jogador para ser emprestado parece que é um Santa Cruz da vida já mandou pisando já mandou o William Correa que é melhor que o Bruno Ramires peço para o Vitória que tem lá o William Farias que também é melhor que o Bruno Ramires mas no Cruzeiro acho que ele não tem vaga ele só está ali cumprindo a função dele porque o Henrique está lesionado e o e o o Romero está com a seleção argentina que para mim foi a melhor contratação do Cruzeiro entre brasileiro entre estrangeiro entre estrangeiros foi a melhor contratação do Cruzeiro como você falou então assino embaixo novamente com você meu amigo João já o Lucas Lucas é um jogador que quando chegou chegou no lugar do Fabiano é um cara que eu confiei confiei muito lá no grupo mesmo eu sempre defendi ah o Lucas é bom que o Lucas vai dar a volta por cima mas eu me baseei muito na passagem dele pelo Botafogo quando ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira acho que só jogou aquele clássico da América contra a Argentina e também pelo início dele na passagem pelo Palmeiras o Lucas é um jogador bom um jogador que a gente sabe e devemos reconhecer que é um bom profissional um cara de elenco mas o início dele no Cruzeiro foi bem tumultuado quando ele estava começando a ter algumas atuações médias regulares ele sempre acabava sendo expulso e isso afetou muito o rendimento do Lucas na última partida foi um desastre foi desculpe o palavrão não sei se isso é considerado palavrão mas foi uma merda foi uma partida horrorosa do Lucas tanto é que fez o gol contra e isso coroa tudo o que eu quis dizer a respeito da partida hoje uma das coisas que eu até comentei aqui em casa quando o Cruzeiro estava entrando foi a torcida apoiar a torcida cantar a torcida gritou muito o nome de todos os jogadores e primeiro grita ali o nome do Fábio depois fala do Zaguez aí vem pro Lucas e eu imaginei que a torcida não gritaria o nome dele e vi que que ali que começou que a torcida gritou apoiou e aplaudiu o jogador aquilo ali ajuda bastante eu gosto desse apoio que a torcida dá pro jogador quando ele está em uma fase abaixo do esperado e isso trouxe resultado porque a partida do Lucas hoje foi consistente ele conseguiu ter uma ter uma fazer uma boa partida e o jogador ganha confiança o jogador após ver que a torcida está com ele a torcida está do lado dele está incentivando o jogador ganha confiança isso reflete dentro do rendimento dentro de campo já o Bruno Rodrigo Bruno Rodrigo é outro jogador que é muito bom aliás muito bom não sei se eu posso dizer assim mas quando jogou ao lado do Dedé em 2013 foi um baita de um zagueiro passou muita confiança para o torcedor cruzeirense em 2014 o Manuel roubou a vaga mas graças a uma lesão que ele teve e agora em 2015 foi a mesma coisa foi uma temporada irregular algumas partidas boas das poucas partidas que jogou outras partidas nem tanto e agora este ano foi acho que a pior fase há muito tempo do Bruno Rodrigo uma das piores que eu vi dele dentro do Cruzeiro e anteriormente quando ele jogava no Santos quando jogava na Portuguesa ele sempre teve boas temporadas nunca caiu tanto e este ano ele não tem feito boas partidas mas parece que o Bruno Rodrigo está voltando a jogar bem eu acho que por que? o motivo ele jogava com o Bruno Viana ao lado e o Bruno Viana é aquele jogador que você não se sente com devida confiança tendo ao lado um jogador tão inexperiente quanto o Bruno Viana o que eu até achava errado do Paulo Bento podia queimar um bom atleta e agora com a volta do Manuel parece que isso tem influenciado no rendimento do Bruno e ele tem crescido acho que tem entrado em ascensão e acho que tem rendido se é para ser titular não sei porque eu gosto muito do Léo também mas acho que o fato de eu gostar do Léo talvez seja por ele ser com gerência eu acho isso legal eu não lembro qual foi o outro jogador que você falou foi 3 ou 4 foram os 3 mesmo foram os 3 então é isso que eu acho desses 3 jogadores mandando um resumão aqui bem rápido o Bruno Ramirez fez a melhor partida dele Bruno Edgard estão pedindo para eu falar aqui que Bruno Ramirez então Bruno Edgard acho que foi a melhor partida dele com a camisa celeste mas não é um jogador que eu confio não o Lucas é um jogador que está em ascensão pode aliás não está em ascensão não começou agora mas é um jogador que eu acho que tende a melhorar e o Bruno Rodrigo é um bom zagueiro jogou bem hoje e ao lado do Manuel acho que pode render volta a bola para você João é isso aí eu acho que era importante que a gente pudesse enfatizar um pouco da participação deles em campo o Lucas teve uma articulação interessante no segundo gol por exemplo que eu percebi mais na construção da jogada ali a participação do Lucas talvez tenha sido até mais evidente em algum outro lance e tenha passado desapercebido teve uma chance de gol também no segundo tempo uma boa infiltração na área que ele foi bloqueado por trás ali o zagueiro bloqueou o chute dele chegando travando a bola mas a gente teve aí uma participação bacana dos jogadores eu acho que o Bruno Ramirez enfim é um jogador muito burocrático às vezes se apresenta de forma burocrática foi eleito o melhor jogador de campeonato brasileiro sub-20 já ou seja ele tem potencial para ser mais que isso mas ele acaba sendo às vezes criticado por omissão não acho que ele é um cara que erra tanto não acho que a omissão dele o passe mais lateral às vezes incomoda um pouco o torcedor mais do que a ação dele a omissão do Bruno Ramirez às vezes o maior problema e aí num quadro em que tem o Benilson um quadro em que tem o Lucas Romero um quadro que volta o Henrique e mesmo o Marciel recuperando de lesão a gente tem e vai ficar difícil para o Bruno Ramirez jogar e aí até o que o Victor estava falando de empréstimo essa temporada não dá mais só se ele for para a Série B na Série A ele já fez o número mínimo de jogos agora ele vai ter dificuldade de seguir jogando e acho que é interessante pelo menos uma temporada de aclimatação ao profissional o Bruno teve experiências interessantes e o futuro dele talvez possa ser mais promissor adiante o Eliu está dizendo que a gente vai reagir no campeonato o Guilherme Henrique está dizendo que foi a melhor partida que viu do Bruno Edgar falou do Bruno Edgar também dizendo que continue assim o Fabrício Cabido dizendo que se focarmos em cada jogo vai ficar mais fácil sair dessa situação falando em focar em cada jogo Cruzeiro nessa rodada agora a rodada começa no sábado normal mas o Cruzeiro está com o horário da segunda-feira segunda-feira inclusive que vai ter dois jogos nessa segunda-feira Cruzeiro nem está com o horário principal que é o horário que o Sport TV tem feito as transmissões visando a participação dos atletas no Bem Amigos na sequência o jogo do Sport TV na segunda-feira vai ser Atlético Mineiro e Chapecoense às 20h Cruzeiro e Corinthians é segunda-feira em São Paulo acredito não tenho convicção talvez você não é besteira mas deve ter evento em São Paulo da Olimpíada no Itaquerão talvez no domingo o jogo não sei como está a situação lá o jogo inclusive não é no Itaquerão é no Pacaembu segunda-feira 21h o Cruzeiro enfrenta o Corinthians o Corinthians que é o segundo colocado no campeonato mas tem uma razãozinha para a gente estar otimista nesse confronto dos últimos quatro jogos o Corinthians venceu apenas um na sequência de cinco jogos recentes o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Paranaense nessa rodada por 2x0 antes essa única vitória nos quatro jogos a vitória sobre o Internacional que completou dez jogos sem vitória o Corinthians venceu o Internacional no Beira Rio por 1x0 na décima-sétima rodada empatou com o Figueirense no Itaquerão por 1x1 empatou também com o São Paulo também o Itaquerão por 1x1 e antes havia vencido a Chapecoense por 2x0 na Arena Condá vendo o padrão de atuação do Cruzeiro completando só a informação o Corinthians segundo colocado com 33 pontos são dez vitórias três empates cinco derrotas 27 gols marcados no G4 o Grêmio só que fez menos mas 14 gols sofridos é a melhor defesa do campeonato vendo esse ataque faz seus golzinhos mas não dos mais voluptuosos do campeonato né e essa defesa pouco invadida mas esse momento do Corinthians aí oscilando na temporada e o Cruzeiro ao mesmo tempo vindo de uma partida de quatro gols dá pra acreditar numa vitória nessa segunda-feira lá em São Paulo ao menos no empate como é que você vê qual a perspectiva que dá pra projetar o final dessa rodada pra Cruzeiro e Corinthians na segunda-feira João o esquema tático do Corinthians é o mesmo do ano passado ele joga no 4-1 4-1 com algumas variações dentro da própria partida o importante destacar é que as peças são distintas e elas não conseguem acompanhar o mesmo desempenho do ano passado mas o Tite enquanto era treinador do Corinthians conseguiu dar um bom padrão de jogo pra esse esquema o Cristóvão conseguiu manter o esquema tático durante um determinado período e agora não consegue dar uma constância tanto que o resultado do Corinthians vem decaindo ao longo da competição além disso o Corinthians ele não vai contar com o Danilo Danilo sempre contra o Cruzeiro ele costuma costuma amitar então eu acho que o Cruzeiro tem uma boa possibilidade de vencer em São Paulo não vou considerar nem empate estou pensando em sair de São Paulo sair do Pacaembu com a vitória porque o Mano Menezes ele está estudando muito o time do Corinthians e ele quer ganhar do Corinthians o Mano Menezes já falou dentro da toca que ele faz questão de ganhar do Corinthians lá dentro porque ele tem uma birra com o Corinthians e além dessa birra o Cruzeiro precisa de fazer os três pontos o Cruzeiro precisa de mais vitórias pra poder sair da situação do desconforto nós temos uma oportunidade de ouro de na próxima rodada já estar fora da zona de abaixamento dependemos só da gente porque os nossos adversários vão cair uma hora ou outra outro ponto importante o João o Elson deve ter uma oportunidade no jogo contra o Corinthians uma vez que o Fábio tomou o terceiro cartão amarelo uma vez que entrando o goleiro reserva apesar do Elson já ter jogado pelo Curitiba esse ano ele pode enfrentar o Corinthians pode ser opção do técnico Mano Menezes não sei se vai ser essa opção se vai optar pelo Gabriel uma vez que o Rafael está lesionado e o grande diferencial que a gente tem para essa partida é o entrosamento do nosso ataque se o Robinho não sentir nada não sentir nenhuma lesão pode ser que conseguimos manter esse mesmo grupo esse mesmo elenco para a partida de segunda-feira contra o Corinthians você falou com relação ao horário infelizmente o horário ele não é bom para quem vai ao estádio mas para nós que acompanhamos futebol que a gente vive futebol praticamente 24 horas por dia é um excelente dia para poder assistir jogo porque não tem nada na TV não tem nada ligado a isso então é interessante para nós torcedores acompanharmos o jogo o jogo não vai passar no Esporte TV vai passar somente na Premiere e todo mundo sabe que o Brasil inteiro quer assistir um bom futebol de Cruzeiro e Corinthians que são nos últimos anos as duas maiores equipes do Brasil o Corinthians pelas conquistas pela conquista da Libertadores Mundial Cruzeiro pelos brasileiros então é um jogo que o Brasil inteiro quer assistir não é à toa que é um dos jogos mais pedidos pelo Premiere da Rede Globo você concorda comigo João? é reúne os três últimos títulos brasileiros os dois do Cruzeiro em 2013 2014 e o título do Corinthians em 2015 então os últimos cinco brasileiros são quatro já que o Corinthians foi campeão também em 2011 então a gente tem aí só o Fluminense em 2012 quebrando essa sequência aí dos últimos cinco títulos quatro títulos dois do Cruzeiro dois do Corinthians é um clássico nacional sem sombra de dúvida o Cruzeiro não vive boa fase tá bastante distante do Corinthians na classificação mas tem aí oportunidade na segunda-feira de poder se aproximar novamente lembrando tem jogo segunda-feira 21 horas o Guedes no Debate vai ser na sequência da mesma forma que tá sendo hoje aqui também na sequência de Cruzeiro Internacional agora Vitor pra você também queria te ouvir um pouco sobre Cruzeiro e Corinthians sua perspectiva pra essa partida também consegue ver com otimismo eu consigo ver com otimismo especialmente após essa rodada acho que ela aumentou a perspectiva do Cruzeiro poder fazer uma boa atuação em São Paulo tanto pela apresentação do Corinthians contra o Atlético Paranaense quanto pela apresentação do Cruzeiro hoje no Independência o Cruzeiro já vinha no campeonato tendo um desempenho superior fora de casa ao desempenho que tem em casa e o Corinthians aí vem num momento frágil na temporada no campeonato o aproveitamento com o Cristóvão Borges é até melhor do que vinha sendo com o Tite mas a sequência recente não condiz com isso a sequência recente é uma sequência já mais baixa de pontuação o Corinthians nos últimos 15 pontos fez 8 pontos pouco mais de 50% o aproveitamento do Corinthians no campeonato é de 61% está em queda o rendimento do Corinthians que a gente possa afundar ele um pouquinho mais na segunda-feira né Vitor eu sou cruzeirense eu estou sempre eu estou sempre otimista brincadeiras à parte vou deixar um pouco o flechê de lado o Corinthians estava tendo um ótimo crescimento no campeonato após a chegada do Cristóvão Borges o Cristóvão Borges assim que chegou no Corinthians conseguiu ter uma regularidade manteve os mesmos jogadores por acho que 4 ou 5 rodadas e com essa regularidade com essa constância que ele manteve dentro do elenco do Corinthians ele conseguiu alcançar bons resultados só que como você disse Corinthians não tem tido não tem feito bons jogos não tem ganhado mas o Corinthians é perigoso é um rival à altura e o Cruzeiro não pode dar brecha para o time alvinegro se o Cruzeiro jogar como jogou contra o Inter eu acho que a gente pode sair com o resultado nós podemos sair com a vitória mas o Cruzeiro comete alguns erros bobos e esses erros bobos podem acabar sendo fatais para a Raposa para o nosso time o Cruzeiro tem que tem que manter a constância atacando 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 mesmo o Corinthians sendo um time grande nosso ataque eu acho que é a melhor zona ali do time a zona ofensiva é o que nós temos de melhor porque eu não confio muito na defesa então a gente tem que aproveitar isso e atacar para cima do Corinthians uma coisa que eu estava reparando é que sempre que o Cruzeiro jogou nessas arenas menores do que o Mineirão o Cruzeiro conseguiu um resultado bom eu não sei porque talvez seja porque o Cruzeiro tem mantido um toque de bola mais curto se você reparar exceto quando o Robinho ou o Ariel ou o Cabral tentam um lançamento o Cruzeiro sempre está tentando um toque mais curto encontrar um jogador mais próximo evitando chutão evitando bola longa e o Mineirão é um dos maiores estados em proporção e quando o Cruzeiro joga nesses estados mais pequenos mais acomodados como jogou hoje no Independência o Cruzeiro geralmente faz partidas melhores e lá na Arena Corinthians no Taquera é um estádio que eu acho que tem as mesmas proporções de dependência por ser um caldeirão ali então acho que nisso o Cruzeiro leva certa vantagem eu posso estar falando aqui besteira não sei mas é um ponto que eu sempre tenho observado talvez seja apenas perceptivo para mim mas eu acho que vale a pena falar sobre isso a defesa do Corinthians tem tido problemas agora está com aquele zagueiro Balbuena e o Pedro Henrique se eu não me engano ou o Iago que o Pedro Henrique machucou então não é a defesa titular do Corinthians então nós temos que aproveitar esses desfalques e ir para cima Cruzeiro vai ter o desfalque do Fábio ou seja um desfalque importante tem ainda esses torcedores que gostam de criticar o Fábio então já vou falando agora deixando a real eu sou fã do Fábio Fábio um dos meus maiores ídolos eu odeio quando critica mas também odeio que ele erra e sei que ele erra então é um desfalque importante sim mas eu acredito que o Ellison fará uma boa partida caso necessário espero que não seja necessário o Ellison fazer uma boa partida espero que a bola sempre esteja lá no ataque então eu estou muito otimista em relação ao jogo do Cruzeiro contra o Corinthians e acho que nós podemos sair de lá com a vitória mas eu estou otimista devido ao resultado de hoje caso se o Cruzeiro tivesse ganhado de 2x1 eu não sei qual seria a minha opinião quanto a próxima rodada passa a bola para você João envolve também né Vitor a atuação o Cruzeiro fazer 4 gols isso ajuda a gente a ficar mais satisfeito a ficar mais otimista com as perspectivas para a sequência da temporada vou dar uma passada agora nas notícias do Cruzeiro informação também a gente sempre vai na nossa reta final ainda tem muito programa aí pela frente mas a reta final a gente sempre passa aqui uma rodada de notícias do Cruzeiro a equipe internacional do Cruzeiro que é uma parceria com o governo do Cazaquistão está viajando para o Cazaquistão inclusive para disputar a Copa do Presidente da República do Cazaquistão o torneio acontece entre os dias 7 e 13 de agosto torneio sub-16 o Cruzeiro que é uma parceria os garotos são cazaques mesmo que treinam na toca da raposa vão estar no grupo junto com Albânia Cazaquistão e Tajiquistão na outra chave Azerbaijão Irã Kirquistão e a Rússia oito seleções incluindo o Cruzeiro Internacional disputando essa competição então a gente tem esse primeiro notícia as partidas duram 80 minutos é uma particularidade do torneio distribuído em dois tempos de 40 minutos a lista de atletas está disponível no site os nomes todos e cazaques Constantin Rustam Ravil Kanati Aldiar Alkan Ousras Akadil Damir Nurbergen Abizal Yernar Adil já apareciam uns três Adil aqui Bekizat Jim Munkamed Dimitri Zucridan e Darim mas a comissão técnica é toda da comissão técnica cruzerense Daniel Teixeira Gustavo Quintão Marcos Paulo Gontijo e Eric Jankov Janzakov que tem a missão de ser intérprete dessa galera a gente tem também a preparação dos atletas do Cruzeiro para a disputa dos Jogos Olímpicos o Cruzeiro vai ter a Siete disputando a Maratona além disso Lucas Romero já estreou hoje com a seleção argentina de futebol foi derrotada por 2 a 0 por Portugal no jogo de estreia Charles Costa e Eduardo Pimenta fazem parte da comissão técnica da seleção masculina William e Evandro estão na seleção de vôlei lembrando que a gente tem ainda a participação do Éder e do Wallace que saíram do Sada Cruzeiro essa temporada em função do ranking que obriga a reformulação das equipes que alcançam determinado patamar isso aconteceu com o Sada Cruzeiro Éder e o Wallace estão lá representando o Brasil mas infelizmente não são mais atletas do Sada Cruzeiro Sada Cruzeiro que nessa terça-feira fez amistoso com a Polônia foi derrotado havia vencido o jogo na primeira partida por 3 a 2 nessa terça-feira acabou perdendo por 3 sets a 1 até venceu o primeiro set fez testes equipe mista do Sada Cruzeiro também já que 3 jogadores estão ausentes metade do time titular portanto o Isaac está lesionado além do Evandro e do William que estão na Olimpíada tanto que a escalação foi Cachopa Alain Felipe e Leal Simão e Éder Levy o Serginho atuando de Líbero ainda jogaram o Leozinho o Pedrão o Rodriguinho o Marcelo Mendes fazendo testes para a temporada do vôlei que começa agora em agosto o Divan e o Dedé foram operados essa semana a gente sabe que os dois estão passando por uma recuperação delicada cirurgias difíceis lesões complicadas e foram operados essa semana a perspectiva de poderem voltar só em 2017 o Judivan tem uma duvidazinha se pode atuar esse ano mas me parece que não também o Judivan a recuperação é para 2017 o Dedé inclusive operação nos Estados Unidos já uma tentativa mais arrojada de sucesso já que ele se lesionou lá no final de 2014 até atuou no início do ano mas a lesão acabou regredindo o Cruzeiro emprestou o argentino Matias Pizano ao Santa Cruz até o final da temporada o Cruzeiro portanto liberando o Matias Pizano mais um jogador de janeiro que não terminará a temporada mostrando o quanto que o time e a diretoria errou nas contratações naquele período e a CBF definiu as datas para Cruzeiro e Botafogo o confronto de oitava final da Copa do Brasil o jogo de ida no dia 1º de setembro no Rio de Janeiro no estádio Luso Brasileiro Arena Botafogo como está sendo chamado agora já que o Botafogo está atuando na Ilha do Governador dia 1º de setembro às 20h a volta dia 21 de setembro às 21h45 no Mineirão Cruzeiro decidindo em casa a classificação para Corinthians e Cruzeiro destaque ainda o Cruzeiro vai ter a recuperação do Henrique retorna a equipe o Mike também em fase final de recuperação pode ser que apareça que seja novidade e o Fábio por sua vez vai estar ausente o Ellison o mais cotado acabou de ser reintegrado voltou do Curitiba em função da lesão do Rafael a opção do Lucas França também mas a tendência é que o Ellison possa ser o jogador o goleiro titular do Cruzeiro contra o Corinthians nessa segunda-feira às 21h não é Itaquerão não o jogo vai ser no Pacaembu Itaquerão está disponível para a Olimpíada e aí portanto a partida é no Pacaembu Wander eu passo a bola para você agora deixar o seu palpite para Cruzeiro e Corinthians o seu recado final a nossa audiência a sua leitura também aí dessa semana do Cruzeiro portanto dessa preparação da vitória de hoje da preparação para o próximo confronto dá para aumentar o otimismo o Cruzeiro escapa dessa e vai ter 2017 tranquilamente na primeira divisão né Wander parece que a perspectiva não dá para ser muito diferente disso é um prazer falar com você mais uma vez meu caso abra o espaço para o seu boa noite para a sua pedida Cruzeiro é gigante João Cruzeiro é gigante o Cruzeiro é gigante e 2017 é Cruzeiro na primeira divisão e vamos brigar com tudo para poder chegar na Libertadores ou pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil como a gente havia falado na segunda-feira importante destacar João só fazer um comentário aqui sobre o jogo do ursada na terça-feira que eu tive a oportunidade de mais uma vez acompanhar a equipe do ursada o time do Cruzeiro ele está início de temporada a maioria dos jogadores ainda estão fora de forma o Simon o Simon o Alan o Felipe os jogadores ainda estão pegando o ritmo de jogo para poder começar bem a Superliga 2016 e 2017 diferente da seleção da Polônia que já vem treinando há mais tempo já estava em alto nível e então o nível físico das duas equipes era muito muito distinto mas o Cruzeiro jogou em alto nível e perdeu o segundo set por falha da arbitragem que era para o Cruzeiro ter ganhado o segundo set que poderia mudar a história do jogo com relação ao perspectiva para o jogo contra o Corinthians o Cruzeiro vai ganhar em São Paulo eu coloco cravando para o placar aqui e se quiserem me cobrar na segunda-feira depois do jogo podem me cobrar o Cruzeiro ganha 2x1 gol de Ávila e Rafael Sobre de novo e aposto também João que o Cruzeiro vai crescer ainda mais nessa competição nós temos agora o Corinthians pela frente depois se eu não me engano Botafogo Curitiba equipes que brigam com a gente na zona de rebaixamento nós temos 4 partidas mas 4 partidas em Belo Horizonte então a possibilidade de já deixar de brigar pelo rebaixamento na zona de rebaixamento já é muito grande nas próximas rodadas e o Cruzeiro com a evolução no sistema tático evolução no ataque marcando os gols como a gente vem fazendo a tendência é sim sair dessa situação do desconforto a tendência é sim crescer no campeonato alcançar o objetivo dos 45 pontos e fazer a torcida acreditar que pode brigar por Libertadores não vou falar em título como era o meu objetivo era o meu sonho no início do campeonato mas nós vamos brigar sim para poder chegar na Libertadores ou fazer uma diferencial durante o campeonato João obrigado pela participação mais uma vez a oportunidade de participar do programa com vocês sou muito feliz de fazer parte dessa equipe do Portal Guerreiro dos Gramados é uma oportunidade de ouro de crescimento pessoal profissional muito grande obrigado mesmo de coração obrigado Sidney obrigado Paulo obrigado Vitor pelo companheirismo da equipe aqui um abraço ao pessoal do Tenho Lee que está comentando com a gente aqui e fiquem com Deus tudo de bom para vocês e até segunda-feira no próximo programa saúde e paz a todos é isso aí Vânia valeu meu caro obrigado mais uma vez um grande abraço resultado final das enquetes que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo 53% com nota 10 que nota você dá para a atuação no segundo tempo caiu um pouquinho 61% aquele número sagrado deixando sua nota 7 terceira pergunta o time evoluiu em relação ao jogo contra o Santos 67% dizendo que evoluiu muito a quarta pergunta jogada na independência foi uma vantagem hoje para 58% sim quinta pergunta independente do resultado foi o melhor do time no ano independente do resultado de hoje foi o melhor resultado do ano 64% dizendo que sim quem foi o melhor jogador de hoje 81% Rafael Sobbs levando aí o guerreiro o troféu guerreiro dos gravados de melhor em campo graças a sua audiência e ao seu voto eu passo a bola agora ao Vitor também para deixar o seu palpite Vitor para Cruzeiro e Corinthians sua avaliação final dessa semana do nosso programa dessa conversa toda aqui seu boa noite a nossa audiência agradeço mais uma vez a você pela participação por essa disponibilidade sempre um prazer trocar esse papo trocar essas ideias com você com a sua participação obrigado mais uma vez boa noite está aberto espaço para a sua despedida vou comentar o placar do jogo não senão é o Zico brincadeira eu acho que vai ser vai ser 2x1 para o Cruzeiro os gols eu não sou tão preciso quanto o quanto o Vander então não sei quem vai fazer os gols mas eu acredito que caso o Cruzeiro ganhe fique por volta do 1x0 2x1 como eu já disse o Cruzeiro o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer uma boa partida contra o Corinthians devido a essa última partida agora sobre a zona de rebaixamento que a gente se encontra eu reforço as palavras do Vander o Cruzeiro é gigante o Cruzeiro não vai cair não sei se vai disputar título não é isso que eu estou querendo dizer mas uma coisa eu afirmo com todas as palavras podem anotar podem gravar essa parte depois de jogar na minha cara mas o Cruzeiro não cai não cai não cai o Cruzeiro é gigante e gigante como o Cruzeiro não cai para a Série B não joga a Série B então o meu palpite é este 2x1 para o Cruzeiro não sei quem faz o gol espero que quem faz os gols seja o atacante que esteja no meu cartola mas eu acho eu acho que eu vou colocar o quarteto ofensivo do Cruzeiro então eu vou mitar na próxima rodada em cima do Corinthians então eu gostaria de agradecer para finalizar aqui eu gostaria de agradecer pelo companheirismo também pela oportunidade como já foi dito aqui é uma oportunidade de crescimento muito bacana você ter essa oportunidade para comentar sobre um jogo ao vivo sempre fica aquele medo de errar mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor então eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade então eu gostaria também de me despedir aqui do Sidney que estava presente aqui sempre com nós gostaria de despedir também dos ouvintes que ficaram até meia noite e poucas para ouvir nossos comentários dos torcedores que acompanharam pela hashtag Rádio GDG também deixar meu abraço então fiquem todos com Deus um abraço a todos e volta a falar Cruzeiro não cai Cruzeiro é gigante até a próxima é isso aí valeu Vitor abraço mais uma vez vou reafirmar o palpite para mim é 2x1 também para o Cruzeiro e 2x0 o Cruzeiro faz 2x0 toma um gol passa um sufoco no final não vai ser virada não o Cruzeiro tem virado virou contra o Palmeiras virou contra o Atlético Mineiro a terceira virada no campeonato então a gente tem aí a perspectiva de vencer saindo na frente toma um gol no final porque o Corinthians vai estar atuando em casa mas 2x1 para o Cruzeiro nessa segunda-feira é meu palpite também eu lembro que o Guerreiros no Debate vai ao ar uma vez por semana que é segunda-feira às 21h mas quando o Cruzeiro joga no meio de semana a gente vem na sequência quando o jogo é quinta-feira se o jogo é na quarta também às 21h o programa na quinta-feira o programa é feito ao vivo e também é gravado então se você perdeu uma parte se quiser indicar para alguém é só acessar no dia seguinte a rádio.guerreirosgramados.com.br vai estar disponível a gravação do programa como estão disponíveis todos os programas dessa temporada de Guerreiros em Debate muita coisa bacana que você encontra na rádio.guerreirosgramados.com.br 24h de música do Cruzeiro tocando não é só você passar lá sempre o nosso link está sempre no ar e o programa volta na segunda-feira na sequência de Cruzeiro e Corinthians não vai ser 21h também que a gente vai ter aí essa sequência o Sidney o produtor falando assim quem quiser participar debater com a gente tiver interesse pode mandar DM no Twitter falar com a gente que a gente abre espaço para torcedor sempre que a nossa audiência já interagiu bastante com a gente aqui também participando do nosso debate outra forma outra bacana de você acompanhar o trabalho do nosso portal são os textos então para Cruzeiro e Corinthians por exemplo vai ter pré-jogo tem pós-jogo o jogo de Cruzeiro e Inter sai amanhã inclusive e a gente tem toda a cobertura das partidas tempo real no Twitter no Facebook tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados nossa torcida nossa força eu me despeço por aqui deixo meu boa noite convido você para segunda-feira na sequência de Cruzeiro e Corinthians estar aqui para a gente para mais um debate uma boa noite e até lá Guerreiros em Debate